Vamos amor, vamos fugir bora pra vina do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias, uma história de amor E o assunto é nós dois Meus amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar Belorê, preferia, água de coco, uma cervejinha Belorê, água de coco, beira do mar Belorê, preferia, água de coco, uma cervejinha Belorê, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos fugir bora pra vina do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Mas não pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias, uma história de amor E o assunto é nós dois Meus amantes namorando na beira da praia Belorê, preferia, água de coco, uma cervejinha Belorê, água de coco, beira do mar Belorê, preferia, água de coco, uma cervejinha Belorê, água de coco, uma cervejinha Belorê, água de coco, beira do mar Belorê, preferia, água de coco, uma cervejinha Belorê, água de coco, beira do mar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.